Oi gente, hoje falaremos sobre as estampas que vão imperar nesta temporada. E pelo visto, teremos um revival das estamparias da década de 70. E o estilo neuromântico volta com força total para este verão 2011 e 2012. As estampas Liberty, mais conhecidas como florais, continuam nesta estação. Mas elas vêm repaginadas com inúmeras variações. Desde flores miudinhas, com cores suaves e claras, até as flores grandes, com cores vibrantes e alegres. Flores, borboletas, frutas, palmeiras e folhagens entram no clima do verão 2012. E chegam em estampas com cores bem vivas e intensas, agradando a todos os estilos. Também farão parte desta estação as estampas étnicas, tribais, geométricas, pixelizadas e abstratas. Todas elas aparecerão em cores fortes, chamativas e até com muito brilho. E aí, gostou? Essas e muitas outras tendências você encontra no Marapunga Marte Moda. Música 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 Música